Bom, e estou aqui com Felipe Massa, que vai participar da Estocar o ano que vem. Felipe, como está a expectativa para o ano que vem? A expectativa é boa, é grande, logicamente é uma mudança na minha carreira, estou super empolgado. E não vejo a hora de começar, de começar a correr na Estocar, de aprender o carro, até pistas novas até que eu não conheço também. E é uma categoria sem dúvida que eu sempre acompanhei, sempre torci, independente do lugar que eu estava, estou sempre acompanhando. E agora vou fazer parte da equipe, estou super empolgado. Agora, mais de 20 anos fora do Brasil, o que é a sensação de voltar para a sua casa, voltar a competir em solo brasileiro? Você imaginava que isso ia acontecer? Você planejava isso? Como que surgiu? Eu acho que até na época que eu continuava correndo de Fórmula 1, eu esperava um dia voltar para casa, voltar para o Brasil e correr na Estocar, e correr no meu país. E agora é o momento, eu estou voltando para casa e correr aqui na Estocar, aqui no Brasil, e voltar para casa é sempre bom. Felipe, agora eu sei, você é profissional, sabe de tudo, de pista, e esse campeonato é muito competitivo, o mais competitivo da história de Interlagos. Você tem algum palpite? Você acha que quem vai ganhar? Eu acho que é muito difícil, né, falar um nome quando a gente tem 11 pilotos disputando. Ah, me dá três nomes, cara. Oi? Consegue me dar três nomes? Três nomes? Vamos lá, aqui, vamos lá. Bom, eu vou botar então o Thiago Camilo, o Ricardo Maurício e o Rubinho Barrichello, vamos ver se eu acerto. Beleza, boa sorte e bem-vindo. Obrigado. Obrigado.